A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou dois projetos de lei que seguem agora para a apreciação da Comissão de Segurança Pública. Um deles, de autoria do governo do Estado, autoriza os bombeiros voluntários, que prestam serviço ao corpo de bombeiros militar, a atuarem também nos programas de prevenção a ocorrências. Atualmente, eles colaboram apenas no atendimento de emergências. O outro projeto aprovado pela Comissão permite que os praças também possam pilotar as aeronaves a serviço da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, desde que sejam capacitados e tenham habilitação exigida pela Agência Nacional de Aviação Civil. Hoje, apenas os oficiais podem atuar como pilotos de aviões e helicópteros, o que obriga o governo do Estado a contratar civis para a função ou convidar oficiais de outros estados para atuarem em Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Ivan Nats e foi relatado pelo deputado Márcio Machado. Um projeto importante, um projeto que vai trazer uma economia gigantesca para o Estado de Santa Catarina. Foi passado por várias diligências e, analisando o projeto em tela, entendo que é de interesse público, pela relevância do mesmo e na nossa comissão temática e o meu voto é pela aprovação e continuidade da tramitação. Na mesma reunião, os deputados aprovaram ainda um projeto que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. O objetivo é reforçar que o advogado, no exercício de função pública, deve seguir o Estatuto da Advocacia e da OAB, sob pena de sanção. A matéria está pronta para ir a plenário. A matéria está pronta para ir a plenário.